Criando uma conta no aplicativo. Após instalado, é preciso criar uma conta para acessar o aplicativo. Abre o aplicativo. Na primeira página, na página aqui de início, tem destaque aqui um botão Novo Cadastro. Clica no Novo Cadastro e entra com as suas informações. A primeira informação é o número do CPF, a data de nascimento, o endereço de e-mail. Ele é importante, ele é necessário para efetuar o cadastro. Todo cadastro vai exigir uma conta de e-mail. Digita uma senha e confirma a senha. A senha, né? Confirmação, a mesma senha. Para que você possa, após inserir esses dados, clicar no botão Cadastrar. Neste momento, quando clica-se no botão Cadastrar, ele vai fazer o processamento e te avisar. Avisar que a sua conta foi criada, mas é necessário para que você ative a conta. Para ativar a conta, você vai receber um link no e-mail cadastrado. No e-mail cadastrado, você vai entrar no e-mail e vai clicar, ativar a conta, para assim você poder efetuar o acesso no aplicativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto